Graças e paz O que nós estamos exercendo? Domínio ou influência? Poder ou autoridade? Sabe, enquanto o mundo vem nos ensinando a buscar poder e a buscar domínio, o reino de Deus nos ensina a buscar autoridade e a exercer influência. Quem exerce o poder domina as pessoas. Poder é ato de dominar, de colocar as pessoas a fazerem aquilo que você quer por imposição. A autoridade é o ato de influenciar, levar as pessoas a fazerem aquilo que você está falando ou fazendo, mas porque elas reconhecem em você uma autoridade e não porque você exerce domínio sobre a vida delas. Todo princípio de domínio, ele é babilônico. O primeiro homem, foi Nimrod, na Bíblia, a querer dominar pessoas. Teve o seu reinado destruído. A Bíblia diz que a gente precisa dominar sobre todas as coisas. Sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os animais da terra. Mas a única coisa que a gente não é para dominar é sobre o homem. Sabe, sobre pessoas nós conduzimos, coisas nós dominamos. Nós não podemos inverter essa ordem, o mundo inverteu. O mundo quer dominar pessoas e tenta conduzir coisas. Isso não funciona, isso vale para o nosso ministério. É muito melhor algo que é governado com autoridade sobre influência do que algo que é dominado através do poder. Então, nessa manhã que a gente possa pensar aí sobre o que nós estamos exercendo. Poder e domínio ou autoridade e influência? Quem quer o poder e quer dominar, quer valores para si, busca os seus próprios interesses, a sua própria vontade. Mas quem entende autoridade, ela influencia, ou seja, ela agrega valores em outras vidas e transforma essas vidas através daquilo que ela pode agregar ou não. Ela conduz as pessoas a lugares maiores, a locais melhores, a posições e até a mudanças e transformações sem coagi-las a fazer isso. Sem fazer segundo a sua força. Então, que você possa parar nessa manhã aí e analisar pelo que você tem trabalhado. Você tem buscado o poder que o mundo ensina a buscar? Você tem buscado o domínio que o mundo ensina a buscar? Ou você tem exercido influência através da sua autoridade? Fala, meu irmão. Bom dia, filho. Valeu, filho. Você tem buscado o domínio que o mundo ensina a buscar? Ou você tem exercido a sua autoridade influenciando pessoas, transformando vidas, fazendo com que essas pessoas emulem a você, não que elas queiram te imitar. Fazer o que você... Ter o que você tem, ser o que você é, ou estar com quem você está. Porque aí é inveja. Na emulação, eu utilizo aquilo que o outro conquistou, aquilo que o outro tem, aquilo onde o outro mora, como um incentivo para que eu possa buscar. Isso é emulação. Isso é o poder da influência, da autoridade. Não é o poder do domínio que o mundo ensina. Então, que você possa imaginar. Deus nos dá dunames. O dunames de Deus é a autoridade constituída para fazer a mesma coisa que ele fez. Transformar vidas e influenciar pessoas. Não dominá-las e nem conduzi-las, nem tratá-las através da força do seu braço e do seu querer. Não por imposição. Mas por autoridade percebida. A autoridade, ela não pode ser imposta. A autoridade precisa ser percebida. Que Deus abençoe a sua manhã e o seu dia hoje.